Atenção, amanhã tem mudança de itinerário em sete linhas do transporte metropolitano em Americana. As alterações ocorrem nos trajetos que passam pela região central da cidade. As linhas metropolitanas afetadas são a 634, 639, 640, 640 EX1, 644 e 647. Todas elas partem de Americana e tem como destino Sumaré e Nova Odessa. O remanejamento também afeta a linha 749, que tem origem em Sumaré e o ponto final em Americana.